Música Cada vez mais a população mundial se concentra em grandes centros, em áreas urbanas. E esse acúmulo de pessoas em um só lugar faz com que os governos passem por desafios para atender toda a demanda. Mobilidade social e acesso a serviços públicos de qualidade são alguns deles. Estes temas foram abordados neste ano no 7º Fórum Urbano Mundial, promovido pela ONU Habitat e que aconteceu em Medellín, na Colômbia. Os problemas e soluções apontados durante o evento vão ser o foco desta edição do Panorama IPEA. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio Renato Balbim, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Aqui também, Paula Ravanelli Lozada, assessora especial da Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência da República. Os dois estiveram em Medellín, em abril, e participaram do fórum. Antes de iniciar o debate, assista a uma matéria que mostra como o transporte nas grandes cidades se tornou um problema e o que o Brasil tem feito para lidar com a situação. De acordo com a Organização das Nações Unidas, mais da metade da população mundial vive nas cidades. Além disso, cerca de 70% do PIB é gerado em áreas urbanas. Em 30 anos, as cidades vão ter 2 bilhões de pessoas a mais. O crescimento da população nas cidades é muito rápido, na América Latina também, no Brasil também, e os prefeitos têm se organizado para cuidar de o dinheiro ser suficiente para atender todas essas demandas. A questão do transporte urbano é um grande nó no Brasil e no mundo. Mas aqui, em especial, porque com a ascensão da classe D e E, a aquisição do automóvel se popularizou e deve ser assim. Os prefeitos defendem que o direito à propriedade do automóvel seja um direito democratizado, mas o seu uso precisa ser disciplinado, porque muitos automóveis nas ruas têm diminuído a eficiência do sistema de transporte público. Então, o tempo de viagem aumenta, o custo do sistema de transporte público aumenta, o preço da passagem aumenta, você acaba induzindo as pessoas a usar o transporte individual, o que congestiona ainda mais as nossas ruas e avenidas. Renato Balbim, Paula Lozada, obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Renato, vou começar por você. Você esteve lá no Sétimo Fórum Urbano Mundial e eu queria que você apresentasse aqui os principais problemas que foram tratados, sobretudo aí nessa área de mobilidade urbana e, assim, quais são os problemas mesmo que as grandes cidades do mundo enfrentam e como é que o Brasil está lidando com essa situação? Bom, durante o Sétimo Fórum, foram sete dias de reuniões, apresentações, debates, etc., foram tratados realmente uma infinidade de problemas que só o resumo aqui daria para discutir durante bastante tema. Importante dizer que estavam representados quase todos os países do mundo, foram 25 mil pessoas inscritas no Sétimo Fórum e que no Fórum, como aconteceu com os demais, o Fórum não apresenta apenas problemas, também não apresenta apenas soluções, não são só questão de estudos, de casos ou soluções que se colocam como uma vitrine. De maneira geral, no meu entendimento, o que também se pôde acompanhar do Fórum pelo seu gigantismo, de muitas reuniões acontecendo ao mesmo tempo e etc., eu poderia dizer que, assim, os serviços urbanos, como a questão do transporte, mobilidade, a questão da água, do esgotamento sanitário, etc., foram as pautas com mais importância, visto que realmente são problemas que unem todas as cidades, as cidades que mais crescem hoje no mundo são as cidades dos países em desenvolvimento e dos países mais pobres, onde esses serviços ainda não atingem a todos. Então, isso traz uma unidade de debate e de desafios na escala mundial. Paula, e qual foi o papel da presidência da República, já que você foi lá representando a presidência em Mendelín, neste evento? O que vocês apresentaram? O que vocês aprenderam? Claro. Nós organizamos um debate sobre as regiões metropolitanas no Brasil. Apresentamos os casos da região metropolitana de Goiânia, de São Paulo e de Porto Alegre, mostrando os diferentes estágios que essas cidades estão em termos de governança das cidades, ou seja, como a sociedade civil participa da gestão dos serviços públicos, faz o controle social que deve ser feito sobre os serviços que estão colocados à disposição em uma cidade. Com o agravante no Brasil, que nós temos, assim, as regiões metropolitanas com uma grande autonomia dos municípios. E a região metropolitana, geralmente, é formada por um conjunto de municípios. Então, é muito importante se ter uma coordenação das políticas públicas dentro desse território, com a participação desses diversos prefeitos e também com a participação de outros níveis de governo, como os governos estaduais e o próprio governo federal. Só até completando, Manaira, além desse tema do transporte e da mobilidade que você mesmo questionou, que foi muito debatido em Medellín, até porque Medellín é uma cidade em que soluções bastante interessantes foram trazidas recentemente no tema do transporte e da mobilidade, o outro tema de muito debate é esse tema das metrópoles e das grandes cidades. Porque o crescimento urbano na escala planetária, ele também acontece mais concentrado nessas grandes cidades. São essas grandes cidades que crescem ainda mais, ou seja, os problemas urbanos, eles também têm esse agravante de estarem mais concentrados em cidades com escalas gigantescas, de milhares e milhares de pessoas. Renato, em um estudo do IPEA já mostrou que as pessoas gastam no Brasil cerca de uma hora e meia no deslocamento para o trabalho. Eu queria que você colocasse aqui para a gente como é que isso afeta a qualidade de vida de quem mora numa grande cidade e o que acontece, né? Por que que ainda passamos tanto tempo no trânsito? Bom, o gasto de tempo no trânsito, ele tem repercussões em diversas esferas da vida cotidiana, da vida do indivíduo, né? Se a gente também tem outras pesquisas do IPEA e de outras organizações, organismos, que tratam das perdas de produtividade. Esse tempo que está sendo gasto no trânsito poderia ser tempo de trabalho, ou seja, tempo de produção, e aí é uma perda por país todo, né? Mas é evidente, e são as maiores perdas, essa perda do tempo da pessoa com a família, com a possibilidade de estudar, de se qualificar, de se tratar, de ter saúde, de dormir bem, etc. Esse tempo é um tempo extremamente importante quando você coloca ele em relação à complexidade da vida daquela pessoa num determinado dia, né? Que ela tem uma série de atividades para exercer e muito tempo dedicado ao transporte. Como poder solucionar isso? Bom, também uma infinidade de ações que a gente entende que devam ser tratadas, sobretudo, de maneira conjunta. Não existe uma única ação ou fazer uma ação nesse momento e uma outra mais para frente. Mas, basicamente, duas são bastante importantes. A melhoria na qualidade do sistema de transporte coletivo, com uma relativa restrição ao uso do automóvel particular, e uma política que aí está no uso e ocupação do solo, ou seja, na disposição das coisas na cidade, para ligar um pouco mais o lugar de residência ao lugar de trabalho e estudo. Sim, na sua opinião, o tempo que se perde nesse deslocamento entre a casa e o trabalho também pode ser incluído aí nesse sentido de uma cidade sustentável? É um mecanismo para se avaliar se uma cidade é sustentável ou não? Evidente. Eu acho que, além da perda do tempo, tem o problema da qualidade. Você perde esse tempo numa situação de muito estresse. Não é um tempo que você perde de forma prazerosa do trânsito. Então, isso afeta a qualidade de vida das pessoas e, portanto, afeta a própria sustentabilidade da cidade. A cidade é o que dá o conceito de cidadão, vem daí a palavra. Então, eu acho que os direitos de cidadania, os direitos das pessoas, eles só estão garantidos se houver a garantia de serviços públicos de qualidade dentro das cidades. A ideia de sustentabilidade, que foi uma ideia muito defendida dentro do Fórum Urbano Mundial, inclusive a ONU discute agora os novos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que pós-2015, que vão substituir os atuais objetivos de desenvolvimento do milênio, se discute a inclusão de um objetivo específico relacionado à sustentabilidade das cidades. Tal é a importância da vida das pessoas dentro das cidades. O estudo que vocês apresentaram mostrou que metade da população do mundo vive nas cidades, mas no Brasil, isso é 85%. O Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, dentro de um continente que também é um dos continentes mais urbanizados do mundo, que é o continente americano. Então, nós estamos na vanguarda dessa discussão, porque nós, antes de outros países, de outros continentes, nós estamos vivenciando esse caos das grandes cidades, que são feitas de forma não planejada, e que reúnem, como eu disse, vários territórios de municípios diferentes e que necessitam de um grande estímulo para que elas possam se coordenar entre si. Quando uma cidade faz um shopping center, ela afeta o trânsito de todas as cidades que estão ligadas a ela. Ou qualquer outro empreendimento, qualquer outra atividade que ela planeje no seu território tem aspectos para todas as cidades que estão relacionadas. Então, isso agrava muito a dificuldade de você coordenar essas políticas públicas dentro do território. Bom, o nosso debate vai continuar daqui a pouquinho. No próximo bloco, vamos mostrar como a cidade de Medellín, na Colômbia, transformou a realidade dos moradores por meio dos serviços públicos. Até já. Voltamos com o nosso debate sobre os desafios dos serviços públicos nas grandes cidades. Veja agora como o atendimento às necessidades dos moradores de Medellín, na Colômbia, transformou o cenário da cidade. A cidade colombiana Medellín, com 2,7 milhões de habitantes, ganhou destaque nos últimos anos pelas transformações sociais pelas quais tem passado. Os investimentos em educação, segurança e mobilidade urbana têm ajudado a reduzir a desigualdade social. Escolas integrais, bibliotecas públicas, a relação de confiança entre a polícia e a comunidade e a ligação entre metrôs, ônibus e teleféricos no transporte público são apenas alguns exemplos do modelo de sucesso. De acordo com o coordenador de estudos urbanos do IPEA, o Brasil tem condições de implementar recursos para atingir um sistema de transportes tão avançado quanto o de Medellín. Atualmente, no Brasil, a gente tem investimentos muito grandes sendo colocados à disposição, especialmente dos municípios, das grandes cidades, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Uma preocupação que a gente teve, inclusive foi um dos trabalhos que foram levados por colegas nossos da área urbana do IPEA, para o Fórum, é no sentido de avaliar em que medida os investimentos que estão sendo feitos hoje contemplam esses requisitos de, não só de melhorar o transporte, não só de oferecer uma boa alternativa de transporte público de qualidade, que se desloque com uma boa velocidade em pouco tempo, mas também em que medida a cidade que vai ser produzida junto dessas linhas, junto desses corredores de transporte, na proximidade das estações, em que medida essa cidade também se integra esse transporte público. Paula, você esteve lá em Medellín, Renato, também eu queria que vocês me contassem um pouco o que vocês acharam da experiência de Medellín, também eu sei que vocês são estudiosos dessa área, então que falem também como especialistas, e se vocês acham que aqui no Brasil tem algo parecido. Paula? Olha, eu fiquei bastante impressionada com Medellín, é importante saber que Medellín era a sede do cartel de Medellín, onde havia um narcotráfico muito grande, Pablo Escobar e outros atores do crime organizado. Então, o processo de superação desses problemas foi muito exitoso. E com todas as pessoas com que eu conversei na cidade, os gestores públicos da cidade, me relataram que o grande motor, o que liderou esse processo de transformação da cidade foi a integração do sistema de transporte. Não só porque facilitou a mobilidade das pessoas, mas porque permitiu que as pessoas que viviam na periferia pudessem ter acesso à cidade. E aí, tendo acesso à cidade, elas têm um sentimento de pertencer àquela cidade, um sentimento de querer cuidar dessa cidade. O metrô que foi já colocado aqui é um dos grandes modais que integram esse sistema, junto com ônibus, com teleférico para as favelas. Esse metrô é muito bem cuidado. E me impressionou também que ele é cuidado por uma empresa pública. É uma empresa pública, 50% pertencendo ao município de Medellín e 50% pertencendo à região lá, o estado de Medellín. Então, esse serviço público, ele é um serviço de qualidade. E isso é apropriado pelas pessoas. E as pessoas defendem muito o aumento cada vez mais desses direitos, a melhoria cada vez mais dessa cidade. Renato, você acha que a gente tem alguma coisa, pelo menos, parecida com isso aqui no Brasil? Pois então. Essa já é a segunda vez que, com o IPEA, nós pudemos visitar Medellín. A primeira vez foi justamente para analisar a questão dos metrocabres, que são os teleféricos, por conta de uma política similar, que é a que foi implantada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que era uma área que a gente vinha estudando. Então, assim, para pensar, sim, temos a capacidade, temos os recursos, temos o conhecimento, mas o fato é que ainda há a necessidade de avançar muito, no sentido, não apenas do que foi feito, como em Medellín, de integração de modais e de integração de outras políticas públicas à política de transporte. Que isso é muito fundamental. Educação, saúde, acesso aos equipamentos e serviços conectados ao transporte. E esse transporte, trazendo as pessoas de fora, das áreas mais distantes, para acessar esse serviço, isso é bastante importante e nós temos que avançar muito. Agora, o importante é saber como o Medellín avançou e tem muita ligação com esse momento histórico anterior de uma extrema violência, com cartel, narcotráfico, em que a sociedade chegou a um limite que ela se viu posta à frente a uma situação em que todos tinham que se unir em torno de um bem público, inclusive com a empresa pública que as pessoas, os habitantes valorizam essa empresa pública. Espero que a gente não tenha que chegar a um momento de tal convunção social como se viveu nos anos 80, numa cidade como Medellín, porque é muito triste, marca Medellín até hoje. Todas as ações ainda são no sentido de superação disso. Mas, com políticas como a do PAC e outras, a gente está tentando justamente fazer esse tipo de criar essas alternativas e dar esse avanço de qualidade na política pública. Agora, você falou aqui, o Cleandro também falou na matéria que a gente assistiu, dessa questão de integrar a cidade ao transporte público, como se o transporte público fosse ali o mecanismo central para integrar os moradores a outros serviços. Como fazer isso? Explica aqui para quem não entende nada dessa área. Como é que você pode fazer com que o transporte público se torne o meio principal de acesso também a outros serviços? Eu acho que é justamente invertendo a lógica que as pessoas, que comumente nós temos, que o transporte leva a cidade junto com ele. E pensando que a cidade pode trazer o transporte junto consigo. A cidade é entendida como um conjunto de equipamentos públicos, lazer, escola, saúde, etc., pensados, associado ao transporte. Que é um pouco o que aconteceu em Medellín, um pouco o que a gente vê esforços em outros municípios brasileiros. Quer dizer, não simplesmente abrir uma via, uma rodovia, um eixo de transporte e esperar que a cidade se construa ao redor. Mas, ao contrário, pensar na construção de uma cidade que tem o sistema de transporte. E aí que é o importante, porque o sistema de transporte não é simplesmente para levar a pessoa de um ponto ao outro, casa e trabalho, de uma maneira fechada, estanque. Mas, um sistema de transporte em que possa ter paradas, porque existem objetivos de parada no meio. Existem serviços, existem equipamentos públicos, etc. E aí o sistema de transporte flui na vida da pessoa como um todo. Acho que você atrai as pessoas para o transporte público, mostrando qualidade nesse transporte. É por isso que as pessoas vão para o metrô ou para o ônibus, ônibus ou mesmo para o teleférico em Medellín, porque ele é mais rápido, ele é mais bonito, ele é mais limpo, ele é melhor do que você pegar um táxi e enfrentar o trânsito. Então, mesmo nós, que todos os dias tínhamos que nos dirigir do hotel, para o local do fórum, eu sempre optava pelo transporte público, porque ele era mais rápido, melhor, mais adequado. E assim como eu, toda a população. Era eficaz, né? E com facilidades. E uma coisa leva a outra, porque quanto mais gente usar o transporte público, mais eficiente ele pode ser, porque reduz o custo desse transporte por pessoa. Então, é um ciclo virtuoso que a gente tem que mover. Eu vou ter que encerrar esse bloco agora. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para falar sobre como o governo brasileiro pode agir para promover a qualidade de vida nas grandes cidades. Estamos de volta com o nosso debate sobre os desafios do governo e da população nas grandes cidades brasileiras. Renato, ou melhor, Paulo, vou começar por você. Como é que é possível organizar uma política urbana em grandes metrópoles, sobretudo em um país como o Brasil, onde cada município tem ali sua própria autonomia, onde cada prefeito pode agir da forma que acha melhor ali dentro do seu município? Bem, primeiro a gente tem que entender o que é uma região metropolitana. A região metropolitana é uma grande cidade, mas que pertence a vários municípios. E isso é o problema no Brasil. Como você já mencionou, cada município tem um prefeito e esse prefeito tem autonomia para definir como ele vai fazer a gestão dos serviços que estão sob a sua competência. Em geral, serviços urbanos são da competência do município. O transporte urbano, a coleta do lixo, a varrição, o próprio planejamento da cidade. Então, cada município cuida do seu. Agora, numa região metropolitana, onde esses municípios estão conurbados, estão grudados uns nos outros, a atividade de um impacta no outro. Então, é necessário ter uma instância maior, uma instância regional que represente toda a região metropolitana, em que a forma de gestão dos serviços públicos sejam ali discutidos. Então, é necessário ter um fórum de governança metropolitana, em que os prefeitos participem, e não só os prefeitos, também o governo estadual. Porque quando o serviço passa de um município para o outro, por exemplo, o transporte de um município para o outro, é um transporte intermunicipal, a gente diz. Isso é competência do governo estadual. Assim como o transporte interestadual, que passa de um estado para o outro, é competência do governo federal. Então, aqui em Brasília, por exemplo, que é já uma grande metrópole, nós temos esse desafio, que é de coordenar competências que são dos governos locais, municípios, dos governos estaduais, e às vezes até do governo federal, como é o caso aqui de Brasília e o entorno de Goiás. Então, para fazer essa coordenação, a gente tem alguns instrumentos. O instrumento mais forte deles é o consórcio público. É possível que os municípios, o estado, a própria união, ela crie uma instituição que é um consórcio público, e que o consórcio tenha todo o território como um território onde ele presta os serviços públicos. E aí eles compartilham as decisões, compartilham o financiamento dessas políticas, e compartilham também com a população a prestação de contas do serviço que é dado a elas. Renato, pelo que você tem estudado, o que o Brasil tem feito, não só o governo federal, mas também os governos estaduais, municipais, têm feito para realmente melhorar a qualidade de vida efetivamente nas grandes cidades e nas metrópoles, como a Paula citou agora. Bom, poderiam-se dar inúmeros exemplos de boas práticas de políticas urbanas. Eu acredito que o maior avanço que a gente tem, realmente seja, retomando aqui a fala um pouco da Paula, dos esforços de consorciamento. Justamente onde eles aconteceram, a política pública tende a melhorar muito. No caso da região metropolitana de Recife, por exemplo, o consórcio de transporte, ele deu uma revolucionada no sistema de transporte de Recife como um todo. Porque é uma coisa que impacta na vida diária de todo mundo. Eu, ou você, ou qualquer um, a gente atravessa de um município ao outro sem nem saber numa grande metrópole. É atravessar, muitas vezes, uma rua. Exatamente. Entretanto, isso, num sistema de transporte, muda a tarifa, muda o ônibus, muda etc. Então, acho que as grandes práticas, as práticas mais interessantes que estão sendo hoje colocadas em pauta no Brasil, são as práticas vinculadas a esse esforço de consorciamento e cooperação federativa na política. No transporte e também na questão dos resíduos sólidos, o lixo, que é um problema gigantesco nas regiões metropolitanas, toma áreas, assim, realmente enormes e que só uma coordenação muito efetiva pode solucionar. Renato Balbim, Paula Ravanelli-Losada, muito obrigada pela participação dos dois aqui no Panorama IPEA. Foi um prazer recebê-los. Muito obrigado. Agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. O Panorama IPEA O Panorama IPEA O Panorama IPEA O Panorama IPEA